Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gasparo e esse vídeo aqui é uma satisfação pra você que é inscrito no meu canal, acompanha bastante e não entendeu o porquê de eu dar uma paradinha nos vídeos, o que aconteceu é, vamos lá, eu vou aqui, primeiro mano, não tem desculpa, eu acho que eu tenho que pedir desculpa pra vocês mesmo é, infelizmente o meu computador deu uma danificada, meu computador novo é uma bosta que na real não é novo, é velho e eu também confesso que eu fiquei bastante desanimado por certos fatores que aconteceu na minha vida pessoal que infelizmente a gente acha que não pode misturar pessoal e trabalho mas mal ou bem quando você tá com a cabeça meio quente, com vários problemas pessoais na vida e aí você acaba não tendo tanto foco no trabalho e acaba prejudicando é, depressão também é uma parada bem chata, tá ligado? e tipo, às vezes o nego não leva fé nessa parada, então, eu confesso, eu conheço várias pessoas eu mesmo tive depressão ano passado, tive vários problemas técnicos também e acabei tendo uma diminuição no volume de vídeos e eu peço desculpa a todo mundo que se inscreveu no canal, que acompanha o canal mas esse vídeo aqui é primeiro pra pedir desculpa e pra dar uma atualizada em vocês, tá ligado? primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que acompanha de verdade o canal e gosta do conteúdo, que é fã do trabalho meu ou dos artistas, ou da Tank Family, ou da Batalha do Tank é, mano, vocês são tudo pra gente praticamente e ainda não fiquei rico, tô trabalhando igual maluco mas, por graças a Deus, hoje eu tenho o luxo de poder falar que eu trabalho com o que eu amo não estou rico, tô bem longe disso a conta mais meu vermelho do que de estar rico mas, mano, eu trabalhei em cinco anos num projeto que eu não acreditava trabalhar no sonho dos outros é muito ruim e hoje poder ter oportunidade, mesmo que não tão bem viver do que você gosta e trabalhar é só alegria e a expectativa desse ano é muito boa então, aconteceu esses pequenos detalhes no final do ano passado acabei perdendo o volume, perdendo o tesão um pouco em gravar eu até cogitei em ensaio, acabar o canal é, eu não tô fazendo esse videozinho aqui também pra ficar fazendo média e, ô, não, não acaba, não se um dia tiver que acabar, vai acabar mas, o que eu quero falar pra vocês hoje é que esse ano, mano, foi incrível, mano tipo assim, quando virou o ano, já, a virada do ano eu já senti uma energia totalmente diferente e o Dom Lelio lançou uma música que ele fala que é o ano de Xangô você citou algumas referências e, pô, me identifiquei bastante primeiro, mano, quero falar só que tá vindo muitos projetos sérios esse ano eu pretendo aumentar e voltar a gravar entrevistas com volume quem aí do canal lembra, na época que eu gravava e postava mais ou menos 20, 25, 30 vídeos por semana pretendo voltar a produzir conteúdo em grande escala e qualidade lembrando que meu conteúdo não é só ligado à Batalha do Tank mas sim à Rap Nacional então vai ter clipe, vai ter vídeo falando tudo que for ligado à Rap, eu tô cobrindo e eu gosto, então eu tenho que ter uma identificação e gostar e pra tu trabalhar com isso, tu tem que estar com vontade e eu te confesso que agora eu tô com muita vontade eu voltei a sentir aquele tesão, sabe em gravar ainda acontecem alguns problemas, desanima eu tenho muita responsabilidade eu nunca esperei ser do Rap acabei virando e hoje, sem querer, eu assumi várias responsabilidades quando eu trabalho pelo Tank e faço meus sonhos acontecerem não é só a minha vida, Felipe Gaspari hoje a vida do Felipe Gaspari interfere em pelo menos mais 20 vidas é muito difícil, sabe é muita responsabilidade ainda mais pra uma pessoa que é antissocial eu, pô, quem me conhece aí na rua já trocou ideia comigo, me reconheceu sabe que eu sempre respondo, troco ideia de boa mas eu te confesso que eu tenho um pouco de... sei lá ah, eu sou meio antissocial, sabe às vezes, basta das depressões sempre tive essas veedagens mesmo mas não é veedagem, é algo bem sério e só queria falar que esse ano tô sentindo uma energia que é incrível, cara eu acho que os sonhos vão se realizar tô fazendo um projeto novo também que infelizmente ainda não posso soltar muitas informações mas, cara, tô ficando muito feliz e animado é algo que já existe, mas que vai sair do papel e vai começar a trabalhar e eu vou trabalhar esse ano com quem eu me sentir bem com quem eu gostar eu sei que vocês do canal aí pedem muitos certos tipos de MCs sendo sincero, eu sempre convido e todos eles que são da Tank Family tem a porta aberta pra gravar qualquer tipo de conteúdo no meu canal às vezes, infelizmente, dá conflito de agenda ou também, às vezes, sabe acabou não rolando por causa de segunda sintonia ou não mas bastante MCs aí que vocês pedem quando eles quiserem aparecer no canal eles vão aparecer, então, tipo, depende também deles do interesse deles então eu peço desculpa se certo MC que você gosta não tá com tanto vídeo regular no canal então não depende só de mim também depende deles e tenha vontade e esse ano, cara, eu não quero trabalhar fazer média mano, mudei, cara tipo assim, já tô há 5 anos, 6 anos esse bagulho de tretinha, de briguinha eu não tenho mais comigo não tenho mais esse ego, sabe eu acho que aprender a lidar com o ego e dosar o ego é uma coisa mais importante eu sei quem eu sou eu sei a minha importância pra cena eu sei quem trabalhou comigo quem não não eu sei as pessoas que, pô que eu posso contar e que elas podem contar e eu fiz vários amigos nesse longo 5 anos de caminhada pô, trabalhei em diversas bancas como a firma um quilo caverna dragão quase todo mundo aqui só Gonçalo de pontes pra cá eu tive alguma participação direta ou indireta na carreira então eu acho que depois de 5 anos na real agora é 6 e 3 trabalhando só com rap eu acho que eu tô me sentindo muito mais preparado e eu fiz tô com uma idade agora chegando não tô mais aquele molecão e pô, é muito bom, cara e eu espero que vocês confiem em mim no meu trabalho vai vir muitas novidades eu tô pegando tudo que eu aprendi em 5 anos e tô soltando isso no meu novo projeto que em breve eu vou soltar informações oficiais às vezes muitas pessoas querem dar ideia na internet ah, faz isso, faz aquilo honestamente se eu não fiz ainda é porque eu não tive condições de fazer mas o sonho eu tenho diversos eu tenho o sonho de fazer diversos projetos ligado a rap, tanto a cultura eu tenho 3 projetos sociais ligado a rap eu quero realizar esse ano além de vários projetos sociais de empresas também de empreendimentos ligado a rap e eu pretendo trabalhar e viver de rap durante muito tempo e ter muito mais amigos e continuar a revelar novas safras e estar trabalhando com elas direto e com meus amigos da Tank Family então muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal mano, peço só desculpa por esse meu sumiço por essa irregularidade eu vou tentar cada vez mais gradual aumentar o conteúdo e profissionalizar cada vez mais e esse ano se você está inscrito até agora mano, não perca tempo chamo de amigo a vida vai geral que esse ano é o ano que vai se promete, cara promete e eu acho que pô, depois de 5, 6 anos sabe como se sente preparado e pronto? eu estou preparado e pronto para evoluir mais ainda essa cena e ajudar mais ainda a colaborar nela na medida que eu posso e na medida possível então muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal que acompanha que gosta do Felipe Gaspari ou Batalha do Tank que é adjacente só queria agradecer e nos vemos nos próximos vídeos até mais tchau tchau Obrigado.